Percebendo aqui né mano, beleza, what? Matei o hack, meu amigo, esse cara tava como? Chitadaço, chitadaço, beleza E aí galera, beleza? Aqui eu sou o FakeBom, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje, como vocês já tão vendo aí no título, é um vídeo de textura né E mais uma vez, tamo aqui com uma textura que provavelmente vai deixar a gente maluco Eu vou ficar triste até o final desse vídeo Porque a textura de hoje, ela não para de se mexer, é uma textura que todos os blocos tem algum movimento E inclusive, já que eu tô falando nisso né galera, já que eu tô falando sobre o tema desse vídeo Se você aí tem convulsão, você tem aí epilepsia, algum bagulho assim Eu acho que esse vídeo não é recomendado pra você, eu acho que você pode já ir saindo do vídeo Deixa seu like aí e saia do vídeo, porque infelizmente eu acho que pode sim causar algum problema aí Nessa galera que já tem predisposição pra ter convulsão e tal Porque mano, essa textura é louca, tio E é o seguinte, antes da gente colocar a textura, eu só quero falar que eu voltei com a minha skin antiga Eu tô bem feliz aí que eu tô com ela de novo Eu tinha parado de usar ela e eu tinha colocado uma skin vermelha né, que era uma skin nova aí Mas eu decidi tá voltando com a minha skin antiga preta e branca, bonitinha e tal Porque eu tava com saudade, eu espero que vocês gostem, deixa o like aí por causa disso Eu não sei se isso é motivo de like Mas enfim, bora lá então, vou colocar a textura e bebam água, ó Vou beber aqui também Enfim galera, já tá carregando aqui a textura e vamos lá Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Ai velho, olha isso mano Meu Deus velho, já dá uma agonia Bom, antes da gente ir pro Skywars e tal Eu vou tá mostrando pra vocês aqui no mundo normal como que é a textura, tá ligado Pra gente conseguir ver ela bem E depois eu vou tá jogando uns Skywars aí com ela mano Que eu fiquei bem curioso pra saber como que é em partida, tá ligado E bom, basicamente então, é uma textura que não altera o desenho dos blocos Mas ele faz eles se mexerem, ó Como você pode ver, esse daqui tá vindo pra esquerda Esse daqui tá vindo pra direita Se eu tirar esse Alternate Blocks aqui As texturas vão todas pro mesmo lugar, ó Elas vão todas pro mesma direção Só que quando eu deixo com essa opção desativada Eles ficam andando malucamente, ó Aqui parece que eles só tão andando pra cá, ó Pra trás, pra direita Mano, que bizarro velho, parece que eu tô andando Pronto, coloquei os blocos alternativos Agora elas se mexem pra tudo que é canto Porque quando mexe só pra uma direção, velho Dá uma loucura na cabeça, não sei o que acontece Enfim, eu vou deixar essa textura aí, caso vocês queiram usar Aí na descrição E é o seguinte, gravem vídeos com ela, mano E me mandem, porque eu quero ver vocês usando ela, tá ligado Eu fiquei um pouco curioso pra saber como é que vocês vão achar ela O que vocês vão achar E olha isso, velho Até a escada tem um movimento de como se estivesse indo pro lado, velho Olha isso, que bagulho bizarro, mano Ahn, tem vários blocos aqui que também tem, ó Olha o dropper Parece que a carinha do bagulho vai sumir, ó Enfim, acho que já deu pra entender a textura, ó Como vocês podem ver, até a água, mano Ela tem um movimento que parece que é uma coenteza, né, velho Eu achei até bem bonito essa parte da água Mas de resto, dá uma confusão, dá uma loucura na cabeça Mas, é... Eu quero testar em partida, como eu falei, né, velho Pra gente o importante é ver como é que vai ficar na hora do PVP, velho Então, vamo lá pras partidas Eu só queria ver se a cama tinha alguma diferença Mas pelo jeito não, né, porque ela não é um bloco Ela é meio que um... Dois blocos, então é... Acho que conta diferente Mas, enfim Vamo lá então pro Red Sky Vamo lá pras partidas E bora lá então Beleza, galera Vamo que vamo aí então pra nossa partida E é o seguinte Eu não sei se avisei, mano Mas essa textura aqui, ela só funciona na 1.15 Então, tipo Além da dificuldade que é já jogar com a textura Você ainda vai ter que se acostumar com ela sendo 1.15, velho E o servidor tá... Mano, ai, velho Eu não consigo nem pegar os bagulhos direito por causa do lag, mano Ô, meu Deus do céu O que eu fiz pra merecer o Red Sky assim, velho O que eu fiz pra merecer o Red Sky assim, velho Mas, enfim Vamo que vamo Vamo que vamo Que eu acho que dá pra matar esse maluco aqui Beleza É, em partida eu acho que não tem tanta diferença Tá ligado? Porque você já não presta tanta atenção nos blocos, tá ligado? Você presta mais atenção no PVP em si que você tá tirando, né? Então, meio que... Essa textura pra PVP não dá tanta diferença Pelo que eu tô percebendo aqui, né, mano? Beleza What? Matei o hack Meu amigo Esse cara tava como? Chitadaço Chitadaço Beleza Vamo ver se tem uma picareta aqui, velho Pra eu conseguir... Opa Não tem picareta, mas tem peitoral, velho Eu queria uma picareta pra eu poder pegar bloco... É... Bloco não Maçã Tá ligado? Enquanto quebra bloco Que eu tô com a habilidade de pegar maçã quando eu quebro o bloco Então... Então, pera aí Dá pra pegar aqui também? Aê, moleque Boa, tio Aê, nice As vezes eu esqueço que tem esses bloquinhos de vidro aqui em quase todos os mapas E isso daqui é literalmente feito só pra galera que tem essa habilidade Porque olha isso, mano Em pouquíssimos segundos já farmei aí muita, muita, muita maçã É bem roubadinho até isso Mas é bom pra mim, tá ligado? Beleza, beleza Beleza Mano, eu não sei Parece que é 1.15 Ela já... Ela tem um atraso, velho Pra... Pra... Pra acontecer as coisas Eu não entendo direito isso E aí, tipo, o servidor já tá lagado Eu ainda tô na 1.15 Que é uma versão totalmente estranha pra mim E... Sei lá É tudo muito estranho nessa versão, velho Não sei o que os caras tão... Pensando quando eles fazem essa versão aqui pra galera do PVP Ai, ai, ai GG, mano Já ganhei a primeira Nice Mas enfim, galera Vamos pra próxima partida aí Meu Deus do céu Olha isso, cara Olha meu bagulho aqui Que... Que jaula maluca que eu fiz, velho Enfim Eu acho que não tem tanta dificuldade de jogar com essa textura, velho É... Porque... Ela é... Ela é simples, tá ligado? Ela só vai ficar... Te deixando meio maluco com os blocos voando, assim Voando não, né? Se mexendo, no caso Mas de resto Ela é uma textura bem normal até Quer dizer Normal não, né? Porque ela não altera nenhum bloco Então, tipo Ela só é uma textura que não é textura, né? Ela só fica, tipo É... Mexendo os blocos Mas não é nada demais É bem tranquilo Eu acho que não dá nem pra perceber tanto, velho Enquanto você tá batalhando Só que, velho O problema é que tá muito lagado o servidor, velho Nossa Eu odeio jogar com lag, mano O Red Sky tá sempre lagado Só que como essa textura é pra 1.15 Eu não consegui jogar lá no Red Dark, tá ligado? Eu podia ter gravado no Hypixel Mas o Hypixel é... Sei lá, velho Eu não curto tanto Skyward de lá, tá ligado? Então... Sei lá Pra mim não vale tanta pena Beleza Ai, ai Meu Deus Ai, eu já morri GG Mano, eu não entendo por que que tá tão lagado o servidor, velho Parece um delay Parece um... Sei lá, velho É muito estranho isso Eu não sei se essa coisa dá 1.15 Eu acho que juntou a 1.15 Que parece que tem um pouco de atraso pra alguns bagulhos Junto com o servidor que tá lagado, tá ligado? Então ficou muito lagado, velho Tá muito impossível de jogar Mas não por conta de... Da textura em si Olha isso Qualquer bloco volta, velho Qualquer coisa que eu pego volta Meu amigo, mano Tá impossível o bagulho hoje Mas enfim Tem muito o que fazer, né? Além de aceitar Mano, nada que eu pego vem de primeira, cara Eu tenho que ficar pegando 12 vezes o mesmo item Que saco, velho Meu Deus do céu Por que que tá acontecendo isso hoje? Quer dizer, não é de hoje, né? É... É mais ou menos sempre assim Só que hoje tá muito, velho Olha isso, cara Eu só quero bloco Não é pedir muito Holy, velho Eu tô me estressando pra conseguir pegar item, mano Meu amigo Eu já joguei lagado aqui Mas de estressar pra pegar item, velho Olha isso Eu tô com... Por que que eu tô com escudo na mão Se nem tem escudo na 1.15? Ah, eu vou chorar, velho Eu vou chorar O servidor tá mal programado pra 1.15 Sei lá, velho Tá estranho a 1.15 aqui no Red Sky Porque, tipo assim, todo servidor Ele tem que fazer o plugin Pra as versões ficarem compatíveis, tá ligado? Então, tipo, provavelmente a da 1.15 tá totalmente zoada, velho Os plugins da 1.15 Sei lá, mano Tudo tá lagadão Tudo tá com delay E olha só Tem uns blocos que não são afetados pelas texturas Ó, velho Esses daqui são Esses laranjas aqui Não tão sendo Até talvez por isso que eu não tô, tipo Prestando tanta atenção na textura em si É... Justamente por conta de que Ela não tá pegando todos os blocos, né, velho Mas parecia que era todos os blocos Lá no mundo normal É porque aqui no Sky Wars eles usam uns blocos Em servidor eles usam blocos diferentes, né, mano Dos que tem, tipo, em mapa normal E beleza Já foi mais uma God, God, God Beleza, o cara me chamou de lixo Mas tá tudo certo, né Já tô acostumado Que beleza E vamos que vamos pra mais uma partida Acho que essa aqui vai ser a saideira Na real eu não sei, né Porque acho que não deu tempo certo ainda de vídeo Mas beleza, vamos aí pra última saideirinha Vamos lá Ai, os blocos voltando, cara Tudo tá voltando hoje, velho Ai, mano Meu Deus, velho Sério Dá tristeza de jogar assim até, velho Juro que dá tristeza É tristeza mesmo Genuína Tristeza de verdade, velho Tristeza, tá ligado? Você fica triste com o bagulho Você não fica brabo Beleza, eu matei o cara ali Nice Como que ele morreu? Ali em cima Nem faz sentido isso Mas beleza Vamos pegar aqui os itens dele E meter o pé Boa Já chegamos aqui em cima Ai, meu Deus Tô bugado no bloco Ai, meu Deus Eu tô bugado no bloco Obrigado, Red Sky Boa, consegui Me livrar do bloco Bugante Ai, 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 ai Combei, combei Combei na 1.15 ainda Respeita Meu amigo Meu amigo Eu nem vi o cara chegando Não, vou ter que ir mais um agora, tá ligado? Que eu fiquei triste ali, velho Que eu não consegui me proteger do cara Mano, eu não sei porque é tão lagado jogar na 1.15, velho Olha isso Aí É o servidor, velho Eu tô falando É o servidor mais aversão, eu acho Deve ser, velho Porque não é possível Eu nunca peguei o Red Sky tão lagado De, tipo Eu realmente tô me estressando pra pegar bloco, velho Pra pegar bloco, mano Quem que se estressa pra pegar bloco num baú, velho Não era pra ser assim Tá ligado? WTF Aê Achei que o bagulho não ia contar E eu peguei 13 vezes o bloco ali E ele não veio pra mim de novo Caraca, velho Caraca, mano Não, o Red Sky deve tá querendo fazer Um dia inteiro pra mim ficar Brabo com o jogo, tá ligado? Ficar indignado com o servidor Como é que eu não vou dar rage no servidor depois, né, velho? Esse cara fala como se eu Desse rage à toa, mano Mas não é à toa Tem uns motivos, olha isso Tem motivo, ó Ó o cara, ó o cara Já foi, boa Matei Só que eu não consegui pegar nada dele Que os itens dele foram automaticamente pro Void What? Meu Deus, meu Deus Meu Deus, mano Ah, velho Eu peguei o escudo e não consegui jogar Enderpeel, cara Não, não dá pra jogar no ponto 15, velho Não, 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 não Tá, eu desisto Não quero mais me estressar Já me estressei o suficiente Olha isso, nem tá caindo Meu Deus Nossa, eu não sei o que tá acontecendo hoje Enfim, espero que vocês tenham curtido Não entendi o que aconteceu Não sei se esse lag é totalmente do servidor Ou se tem culpa da versão também Mas olha isso Parece uma Parece uma Uma ilusão de ótica, né, velho Enfim É nóis Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido Usem essa textura aí Se vocês quiserem passar mal E passar raiva, né Porque como eu falei Tem que jogar no ponto 15 Pra ela funcionar E é isso, mano Basicamente Deixa o like aí se você curtiu É nóis Tamo junto Até o próximo vídeo E tchau Tchau Tchau